E aí gurizada, esses dias eu fiz um vídeo mostrando que eu tinha trocado o escapamento da moto e aí eu mostrei que tinha feito uma gambiarra e tal e tava esperando conseguir falar com o serralheiro, com o cara que faz escapamento né, pra tentar fazer um link bonitinho e aí a minha gambiarra continuou ali né, por um bom tempo, não fiz o link ainda. Bom, e aí no último rolê né, a minha gambiarra ela deu pra trás assim, deu problema e aí agora então eu vou tirar o escapamento, a ponteira, vou deixar com o escapamento original até eu conseguir fazer o link certinho pra ponteira né. A moto fica muito mais legal de andar com a ponteira, o ronco fica sensacional, a moto fica mais esperta, mas com a gambiarra não tá dando mais pra usar, sem condições, não fica legal, apesar, além de ficar feio, ela escapou, quase perdi a ponteira no meio do caminho, tive que fazer uma baita gambiarra com arame pra conseguir chegar em casa. Então eu vou deixar a original e quando a gente tiver o tempo e eu achar o cara certo, eu vou fazer o link e voltar a utilizar a ponteira. Então eu vou mostrar pra vocês aí o processo de botar a ponteira original na Street Triple. Bom, olha aí como é que ficou a gambiarra né. No meio do caminho tive que prender com esses arame aqui pra tentar não perder né. Ó, aqui tá escapando a ponteira do link e o link ó, é dois pedaços de cano e aqui sim é o que vem do coletor. Aqui tem um cano, aqui tem outro cano, aqui tá a ponteira nesse outro cano, inclusive tá furado aqui no meio e não tá segurando mais nada. E olha só, isso aqui ó, é o suportezinho da ponteira e quebrou, quebrou, quase perdi a ponteira. A ponteira ó, olha só como é que tá, é assim que tá a situação do escapamento. Não tem condição de andar assim né, além de o feio, não funciona, não é legal. Não tem condição de andar, não tem condição de andar, não tem condição de andar. Bom, olha aí o caco de link que a gente tinha aqui. Esse aqui um amigo meu tinha em casa, uns pedaços de cano e abraçadeira né, e aí a gente adaptou. Mas, ó, sem condições de continuar com isso aqui. Ó, tinha um furo aqui já, que é um cano soldado no menor, no maior. Bom, vou ter que aposentar esse linkzinho aqui. E agora vamos para o escapamento original. Remover a capinha. Para conseguir deixar certo aqui. A capa do escapamento, os parafusos dela, saem com essa chavezinha do kit aqui. O kitzinho dela vem com duas allen, uma menor e uma maior. Essa maior tira os parafusos da capinha. Beleza. Deixar sem a capinha por enquanto, só para encaixar certinho ali. O escapamento original tem dois problemas. Um deles é que a junta de amianto, quando eu tirei, ela estava toda ressecada, já se estourou né. E também a abraçadeira original, o parafuso quebrou. Então, vai ficar meio solto essa parte também. Mas não faz tanta diferença, porque tem dois pontos de fixação aqui. O escapamento em si não vai ficar solto, só vai dar uma fuga de gases aqui. Vou ver quanto está essa junta de amianto na Thrive. Dependendo se não for muito caro, eu compro. Se for muito caro, eu pego e compro a junta de alguma outra moto. Duas. E faço uma junta aí. Vou botar aqui. Antes de colocar... O escapamento original pesa, se eu não me engano, quase 7 quilos. Eu pesei ele. E ele obstrui bastante a passagem de gases, como naturalmente fazem os escapamentos originais. Mas esse aqui, em especial, ele reduz bastante a potência da moto também. Que, para entrar no Brasil, essa moto foi bastante limitada. Lá fora ela tem 105 CV. Aqui, ela vem com 85. E aí, o escapamento é um dos caras que fazem esse trabalho aí. De redução de emissões. De... Fazem a redução de emissão e também... Essa perda de potência, né? Vou colocar aqui, então. Um... E aí, o escapamento original é instalado de novo. Com a capinha, tudo certinho. E é isso aí. Vou dar um tempo agora com ele original, sem fazer barulho. Até conseguir... Fazer a... O linkzinho certinho, né? A moto perde um pouco de graça, mas é isso aí. Ó, tudo certinho, bonitinho. Tirando a junta de amianta aqui, que não tem. E também, esse cara aqui, ó. O parafuso original quebrou. Dessa abraçadeira. E aí, por enquanto, então, vai ficar sem. Ele vai vazar um pouco de gás. Até eu conseguir comprar. Vou tentar essa semana já resolver isso. E é isso aí. Está instalado. Bonitão. Agora a moto vai tomar um banho. Para ficar pronta para o próximo rolê. Olha o que era o suporte. Era o ferrinho. Com uma argolinha aqui. Quebrou. Bom, já era uma baita gambiarra, né? Aí quebrou. Tive que fazer isso tudo. Mas é isso aí. Agora, só ir atrás do profissional para fazer o link bonitinho. Vai ficar tudo certo. E aí, vai ficar tudo certo. E aí, vai ficar tudo certo.